Já ouviu o que o DJ enganou-se? Agora sim quero ver as palminhas bem acima da cabeça! Hey! 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 Foi num domingo que te conheci E posso dizer que a partir daí A baixa da cidade ficou especial para mim Jessie B, tu és a mulher mais linda Mais linda Que algum dia eu conheci Jessie Com os seus braços eu me entrego Com os seus braços eu me enqueço A dama perfeita para mim Agora sim as palminhas acima da cabeça O pessoal assim Eu não sei se sair Se sair, não sair Por onde eu andei Pessoas que encontrei Com essa queda que nunca Nunca esquecerei E ainda que ande as palminhas bem acima da cabeça Agora o pessoal! Do lado direito está mais forte Do lado esquerdo, seu rock! É verdade que já estamos juntos Há algum tempo E que estamos nos conhecendo Cada vez mais Eu tenho notado Que tu tens sido Muito especial Especial para mim Tu és a mulher mais linda Mais meiga Que algum dia eu conheci Jessie Que os seus braços eu me entrego Que os seus braços eu me enqueço São rock! Agora sim quero ver as palminhas Bem acima da cabeça Vamos lá ver mulheres! Eu não sei se sair Se sair, não sair Só sei que por ti Eu não estou estudando Por onde eu andei Pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Nunca esquecerei Eu não sei se sair Se sair, não sair Só sei que por ti Eu me apaixonei Por onde eu andei Pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Nunca esquecerei Lato esquerdo! As palminhas acima da cabeça Vamos lá ver! São lá de esquerdo! Perpí para lá! Vamos lá ver! Eu não sei se sair Eu me apaixonei No metal virtuoso E as palminhas acima da cabeça Vamos lá ver! Eu não sei se sair Se sair, não sair Só sei que por ti Eu me apaixonei Por onde eu andei Pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Nunca esquecerei Eu não sei se sair Se sair, não sair Só sei que por ti Eu me apaixonei Por onde eu andei Pessoas que encontrei Mas aquele que morreu Nunca esquecerei Just se sair Muito obrigado Eu não podia sair daqui Sem agradecer